Oi galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como comprar itens, personagens, pads aí, com 40% de desconto e voltar pra vocês esses 40%, tá bom, de você comprar. Eu vou falar pra vocês aqui como comprar, eu vou comprar aqui pra vocês o Core Blocks, pra vocês verem como que vai ser, e vou ensinar o passo a passo pra vocês terem o reembolso, né, reembolso não, tá bom, uns 40% pra vocês, de vez que vocês compram direto no Roblox, vocês vão comprar no jogo que você vai criar e esse lucro vai pra vocês, tá bom? Isso daqui quem usa também é o catálogo lá, o jogo de catálogo que tem, o que vocês compram nele lá, eles ficam 40% pra eles, tá bom? E o preço que vocês vão pagar é o preço normal do Roblox, tá bom? Bora lá galera, vou começar desde o início aqui pra vocês certinho. E é assim, vocês vêm aqui, a primeira coisa que vocês tem que fazer é baixar o Roblox Studio, deixa eu baixando ele aí galera, você vem aqui em criar, né, você aperta aqui em criar e vocês vão aparecer aqui pra vocês, pra vocês baixarem o Roblox Studio. Pra mim já tá baixado aqui, mas pra vocês de primeira já vai aparecer aqui galera, aparecer aqui pra vocês baixarem ele. Beleza? Não tem segredo, vocês já sabem fazer isso. Baixou, deixa baixando lá, agora o que vocês tem que fazer galera? Criar um grupo. Ah nariga, mas criar um grupo, você vai, nós vamos ter que pagar sem Roblox, isso mesmo galera, vamos ter que pagar sem Roblox. Por quê? Galera, é melhor você pagar aqui, não tenta fazer nada de graça aí que tem os vídeos ensinando, não faz nada disso, paga aqui pra ser seu, pra não ter erro e o lucro vim pra você, tá bom? das coisas que você vai vender. Então galera, você vem aqui, criou o grupo do Roblox certinho, põe o nome certinho, direto com as diretrizes, o emblema também, você coloca uma imagem da hora aí, que vai com as diretrizes pra não dar erro. Beleza? Coloca imagens fácil galera, sem erro nenhum. Beleza? Você já acabou de criar seu grupo, eu não vou criar porque eu já criei o meu, tá? Criar o grupo galera, você pega, vamos agora pro Roblox Studio, beleza? Esse espaço é muito importante, segue certinho o que eu tô fazendo, tá galera? Criou, vai no Roblox Studio, vamos abrir aqui o Roblox Studio agora, nós vamos criar um jogo, tá bom? Deixa eu abrir o meu Roblox Studio que tá abrindo. Pronto galera, abriu o Roblox Studio? Pera aí, abriu aqui certinho? Você tem que fazer, criar um jogo galera, é um novo né? Você vai aqui, aperta nesse daqui mesmo, ó. Agora galera, vocês vão vir e vão baixar um plugin. Plugin, é isso mesmo galera, tá bom? Vocês vão baixar um plugin, eu vou deixar o link dele aí na descrição pra vocês, tá bom? Que é esse daqui, ó. É esse plugin aqui, ó. Você vai baixar ele, certinho, você vai aqui testar no Studio, tá bom? Abrir, tá verificando. Beleza, o que eu vou mostrar pra vocês aqui, se não tiver baixado aqui já, que eu desinstalei, instalei o Roblox Studio pra vocês, fazer do zero com vocês, tá bom? Aí ó, vai tá aqui, você aperta em OK, inseri galera. Ó, já inseriu. Tá vendo que tá aqui ó, item born, eu coloquei três aqui sim, que eu cliquei três vezes. Tá bom? Vocês vão fazer o que agora galera? Fecham aqui. Se vocês não acharem ele, vocês vão aqui na caixa de ferramenta, tá bom? E vocês, quando vocês baixarem ele lá, ou comprarem, é de graça, tá galera? É de graça, tá bom? Vocês vão aqui em importar e vai aparecer ele. Mas se você apertar certinho lá no item de começo, já vai estar aqui pra vocês eles, tá bom? Deixa eu ver aqui qual que é qual, esse daqui. Beleza, deixa eu fechar esse. Não salvar e vai deixar o outro aqui. Beleza. Bora lá galera. Vocês estão entendendo aí qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom galera? Fazendo essa parte, agora galera, o tá aqui em tempo, você vai pegar e arrastar pra cá ó, pra essa pasta aqui ó. Vai aparecer aqui ó, tá vendo? Apareceu aqui. O que que acontece aqui galera? Aqui você vai digitar o item que você quer comprar, ou a Game Pass que você quer comprar, ou as Birds aqui que é personagens e itens feitos pelo Roblox, beleza? Tudo aqui é feito pelo Roblox. Itens de terceiro, não dá pra comprar, tá bom? Mas enfim. E crio aqui galera, beleza. Agora nós vamos aqui na configuração, salvar no Roblox. Vai colocar o nome aqui ó. Vou pôr na Ariga Teste, beleza? Descrição, você coloca teste, acho que nem precisa ir na descrição. E aqui galera, no gênero, nós vamos colocar... O grupo que é... peraí, deixa eu salvar primeiro. Peraí. Aqui galera, no criador, nós vamos pegar e colocar no grupo na Ariga Brox. O meu é o grupo na Ariga Brox que eu criei. Vocês colocam no seu grupo. Por quê? Se você não criar no seu grupo, não vai ter como vir os 40% pra você, tá bom? Tem que ser no grupo, criar um jogo dentro do grupo. Aí você aperta aqui, grupo na Ariga Brox. Você salva, beleza? Depois de feita isso aí que você salvou, você fecha. Opa, opa. Pera, carregando aqui. Beleza galera. Fez aqui certinho. Agora vocês vão publicar. Vocês vêm aqui, coloca aqui. Cadê? Permissões. Público. Vocês apertam em público. Vocês salvam. Tá bom? É muito simples galera. Vocês vêm aqui em arquivo. Publicar no Roblox, entendeu? Aperta aqui publicar no Roblox que vai publicar certinho. E vai estar aparecendo lá no seu grupo. Tá bom? Beleza. Essa parte aqui já acabou galera. Já acabou. Agora vem a parte mais legal que a gente ir lá no nosso grupo. Tá bom? E comprar galera. Nosso item. Beleza? Vem aqui. Eu vou no meu perfil. Mas antes disso galera, eu vou pegar o item que eu quero comprar que eu vou mostrar pra vocês. Tá bom? Eu vou aqui. E vou pesquisar aqui em inventário. Aqui eu vou ter mais. E vamos aqui. Eu vou comprar o Roblox pra vocês mostrar o item caro já que eu quero comprar. Conseguir juntar o dinheiro. Já não usou o Roblox. Vou comprar o Corblox pra vocês. Pra vocês verem. Vem aqui. O ID dele galera. É aqui galera que você pega o ID. Tá vendo aqui em cima? Entre aqui ó. O Brutus e o Corblox. Você pega esse ID aqui ó. O dele é 192. Beleza. 192. Copiei aqui. Agora vamos no meu perfil. Tá bom? Tá aqui meu perfil. E aí vocês não seguem meu grupo ainda? Cola aí no meu grupo. Tá bom? O link tá aí na descrição pra vocês também. Vocês entrarem no grupo do Roblox. E eu vou criar um grupo galera. Pra vender camisetas. Tá bom? Onde vocês vão falar as camisetas que vocês querem que eu faça. E eu vou trazer pra vocês umas camisetas aí exclusivas. Pra vocês aí. Só vocês vão ter. Beleza. Entrando no grupo aqui galera. Tá vendo que tem dois aqui ó. Dois mundos. Esse foi o que eu criei agora. Agora o teste. Está salvo aqui. Mas eu não publiquei. Porque eu já tenho um publicado. E eu vou aqui no mundo do Narigablox. Beleza? Vou dar o play. E vai abrir meu Roblox. Beleza. Abriu. Tô com a skin aqui do Steve. Do Minecraft. Você vem aqui galera. O meu como é personagens. Eu vou aqui ó. Em blues. Em blues. Eita. Pudes. E vou copiar. Vou dar um enter. Já apareceu. Tá vendo ó. Core Blox. Aqui galera. Você compra. Eu vou comprar o Core Blox ó. Só compra. Parador na morte. Core Blox foi bem sucedida. Galera. O item não vai ficar aqui no jogo. Tá bom? O item vai pro seu inventário. E agora vamos lá. Vou mostrar no meu inventário pra vocês ó. Pegar aqui. Vou sair. E vou mostrar pra vocês que tá aqui no meu inventário. Isso aqui quem usa também é o catálogo lá galera. Aí ó. Tá aqui galera. Beleza? Ó. Bonitão aqui. Core Blox galera. Eu vou pôr aqui minha criação. Vou pôr meu bonequinho. E o que a maioria das pessoas gostam de fazer. Que é esse daqui né. Vem aqui. Pra direita. E colocar. O Core Blox aqui galera. Pra vocês verem que tá aí. Né. Certinho pra vocês. Eu comprei. O Core Blox. E agora galera. Vou ver se mostra pra vocês já de imediato aqui. Lá no... No grupo né. Se mostra pra vocês os fundos. Lá no grupo. Vamos lá ver. Aqui. Dá uma atualizada. Beleza. Deixa eu ver se eu acho aqui galera. Onde que é. Vou mostrar pra vocês. Espera que eu vou achar e já venham. Tá bom galera. Pronto galera. Achei lá onde que é. Você vai entrar aqui no seu grupo de novo. Tá bom. Assim que você entrar no seu grupo aqui. Você vai vir aqui. E vai em configurações do grupo. Você vai aqui em rendimentos. Resumo. Ó. Robux pendente. Tá vendo. Seis mil e oitocentos. Quer dizer que você pagou só. Onze mil e duzentos. No seu Core Blox. Porque isso aqui vai voltar pra você. E quando voltar pra você. E cair aqui galera. Depois de... Cai depois de cinco dias. Ou sete dias. Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui ó. Robux pendentes. Não são incluídos no total. Até o lançamento. Até o lançamento. O que pode demorar alguns dias. Demora alguns dias. Galera. Geralmente é de cinco a sete dias. Se demorar mais. Não importa. Galera. É pra você. E vai ficar aqui. É... Total pra você. E depois você pode mandar pra sua conta. E comprar outras coisas. Beleza. Eu quero fazer depois do teste aqui. Eu vou comprar as animações também. Pra ver se dá certo. Lá no... No grupo aqui. Deixa eu ver aqui se dá. Pra pôr animações. Eu quero comprar animação do zumbi. Aqui ó. É essa galera. Você vem aqui. Oitenta. Eu quero fazer aqui mais uma. Mostrar pra vocês que é verdade mesmo. Que dá tudo certo galera. Já tá aqui. Eu vou entrar na minha parte do... Do Cor... Do Corblox. Eita. Do Corblox. Tá no mundo do Narigablox. Vou aqui ó. Porque aqui é animações também. Vou comprar. Vou dar Enter. Apareceu aqui ó. Gostaria de comprar pacote de animação zumbi. Vou comprar. Tô doido pra essa animação também. Beleza. Vou sair daqui. Já comprei. Já tirou ali os meus e-books que eu vi. Vou vir aqui. Vamos lá. A animação. A animação tá aqui ó. Cadê? É essa. Vai correr aqui. Pular. E nadar. Cair. E nadar. Beleza. É. Tá aqui. Você não... Tá. Vou... Esse personagem que é... Beleza. Cancelar. Beleza galera. Agora vamos ver se tá lá no fundo. Você lembra que é mil... Eu sei. Seis oitocentos que estavam né galera. Agora vamos aqui. Né. Vamos dar uma atualizada. Seis oitocentos. 200 galera. Meio mais 277. É. Só gastei 300. 300. 300 e-books da animação. Lembrando. Se você quiser comprar galera. Também. Aqui no meu mundo do Roblox. Você compra aqui. Você vai tá ajudando eu. E eu vou tá fazendo sorteio. Ou... Doando no PS. Donate lá pro pessoal. Beleza. Então mas é esse daí o vídeo. Tamo junto galera. E é nóis. E curte. Me segue se gostou. Tchau.